O mato tirou até a visão, umas telhas ali, eu precisamos tentar jogar ali, um pedacinho. Triste nem o pessoal jogar lixo, mas isso não, a gente joga lixo, a quanta fica feita. O dó. Se você quer ter acesso ali, a linha ferro, conta ali pra ver, mas pelo menos nas montanhas lá são bonitas. Eu acho que não está levando esses aí, não passa mais não. Propriedade privada, não é nossa. Eu quero ver onde fica essa linha, que é lixo ali embaixo. Você vai ter a propriedade privada. E a linha passa bem ali, acho, dentro ali. Pra descer aqui vai ser outro. É... Ih, você desce aí? Que vai retornar aqui? E aí? Vou te ver rapidinho... Eu te espero. Se desbrava, vamosche. brincadeira virar um túlo para ali tá errone, ficar rodando a pista tem que ir lá para baixo aí eu vou voltar, além do trem tá para lá épa rosa que é fácil de fazer aqui vai aproveitar e tirar a água do joelho aproveitar e tirar a água do joelho aqui e se colher nas montanhas e se tirar a água do joelho tá longe a linha férrea lá ó olha a montanha ali é bonito né que tem muito lá bonito onde de preservação eu gosto de montanha e cachoeira tem que mostrar as praias para você também se de fim na praça com filho de carro inclusive até fazer o canal do carro também para viajar com a família eu ia gravar para vocês verem mas é chato né tem o canal separado tá piscando tá gravando vai para eu subir para o piloto não perdemos a viagem né descobrimos aqui não perdemos a viagem não perdemos a viagem né . 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 É só o Rio de Janeiro, as montanhas, as pegueiras de praia, a gente sempre é a mesma coisa, parecido, né? O que eu não tenho que ver da praia e da montanha, nós vamos agora. Vamos pela montanha e pra praia, esse verso. Vamos pegar essa aqui em cima também. É, eu tô no pastura aqui do gato ali em frente. Isso aqui tem que segurar, tá aqui? Caralho ali, tá aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí